Música Os primeiros resultados da Pesquisa Nacional de Saúde foram divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A pesquisa traz dados sobre a prevalência das doenças crônicas nos brasileiros e informações sobre os hábitos de vida, como alimentação, prática de atividades físicas e consumo de bebidas alcoólicas e derivados do tabaco. O levantamento mostra que em 2013, menos de 40% da população com 18 anos ou mais consumia cinco porções de frutas, legumes e também verduras, que são recomendadas pela OMS, Organização Mundial de Saúde. Cerca de 37% dos entrevistados consomem carne ou frango com excesso de gordura e mais de 20% fazem uso abusivo de bebidas alcoólicas. A pesquisa revela que esses procedimentos prejudiciais à saúde têm maior incidência na população masculina. No caso da bebida alcoólica, por exemplo, os homens consomem cerca de três vezes mais que o público feminino. Em 2013, somente 27,1% dos entrevistados com 18 anos ou mais praticavam o nível de atividade física recomendado pela OMS. Já o consumo de derivados de tabaco diminuiu de 18% para 15% entre os maiores de 18 anos, entre os anos de 2008 e 2013. Para ver o levantamento completo, que entrevistou cerca de 63 mil pessoas, acesse o site do IBGE. De Brasília, Daniela Almeida.